Junte-se à família Kids Hut. Veja, é um lobo lá fora. Ele parece tão grande e esperto. Sim, Tufu. Os lobos são conhecidos por serem espertos e astutos. Minhas memórias de infância com lobos são bem interessantes. Principalmente a história de O Lobo e os Sete Cabritinhos. O Lobo e os Sete Cabritinhos? Uau! Eu não ouvi essa. Me conta a história, tia. O Lobo e os Sete Cabritinhos Era uma vez a mamãe cabra e seus sete filhos pequenos. Eles viviam em uma pequena casa feliz. Todas as sete crianças brincavam nos pastos. Na selva, as borboletas e os pássaros cantavam juntos. Seus dias costumavam ser em completa harmonia e felicidade. Até que um dia, um grande lobo preto notou que as crianças brincavam no pasto. Ha, ha, ha! Uma comida fácil para mim. E eu não como há anos. Tenho certeza que dariam deliciosas costelas de cordeiro para o meu jantar hoje à noite. Ele esperou o momento em que a mamãe cabra deixaria seus filhos sozinhos. Pacientemente escondido nos arbustos. Crianças, vou ao mercado comprar pão e biscoito para vocês. Eu vou voltar à noite. Apenas tomem cuidado e não abram a porta para o grande lobo preto. Mas mamãe, como vamos saber que não é você? O lobo miserável pode facilmente ser reconhecido por sua voz rouca e pés pretos. Não abram a porta ou então vocês estarão em perigo. Não se preocupe, mãe. Nós cuidaremos de nós mesmos. A mamãe cabra saiu para o mercado. E as crianças trancaram a porta. Depois de ter certeza que eles estavam seguros em sua pequena casa, eles foram brincar. Quando de repente ouviram uma batida na porta. Olá, meus filhos. Abram a porta. A mamãe voltou. Ouvindo a voz, a mais nova correu para a porta. Mamãe, mamãe, ela voltou. Rapidamente, o mais velho correu para pegar sua irmãzinha. Não, não é a nossa mãe. Ela não tem uma voz tão rouca. E então, olhando para a porta, o garoto mais velho gritou dizendo. Vá embora, grande lobo preto. A nossa mãe não tem essa voz rouca. Ouvindo isso, o lobo ficou muito irritado e correu para pegar uma caixa de giz. Ele tinha ouvido que isso faria sua voz tão suave como a de um bebê. Mas, crianças, vocês não devem fazer isso de jeito nenhum, pois vão passar mal e ter uma dor de barriga. Então, ele engoliu uma caixa inteira de giz. Batendo na porta novamente, ele disse. Olá, crianças. Mamãe está de volta. Olha o que eu tenho para vocês. Biscoitos, pães e refrigerante. Ah, é a mamãe. Devemos abrir a porta. Mas, olhe ali embaixo. A nossa mãe não tem os pés pretos. Este certamente é o lobo. Vá embora, seu lobo ruim. A nossa mãe não tem pés pretos, mas belos pés brancos. Ouvindo isso, o lobo correu para o moleiro e pulou na montanha de pó branco. Ele ficou todo branco, da cabeça aos pés. E, correndo de volta para casa, ele bateu novamente e disse. Crianças, mamãe voltou. Abra a porta. Parece a mamãe. E os pés são brancos. Devemos abrir a porta agora? Não sabendo do perigo que os esperava, todas as crianças correram para a porta e abriram. Mas adivinha quem estava lá? O grande lobo preto. Ele deu uma risada e sacudiu seu pó branco. Olá, crianças. Estão prontos para se tornar o meu jantar esta noite? As crianças saíram correndo para salvar suas vidas. Um entrou na chaleira, o outro no forno. Outro foi para debaixo da cama. E o outro tentou se esconder dentro de um pote. A mais nova era tão pequena que conseguiu se esconder dentro da caixa do relógio. O lobo, sem misericórdia, começou a tirá-los de seus esconderijos. Um a um, ele os enrolou como uma bola e o engoliu. Ah, lá se foi o primeiro. Ah, o segundo está debaixo da cama. Aí está você. Rapidinho, ele comeu todas as crianças, exceto a mais nova, que estava escondida na caixa do relógio. Com a barriga cheia, ele arrotou e saiu da casa. Quando a mamãe voltou, ficou chocada ao ver a porta aberta. E percebeu que o maior pesadelo poderia ter se tornado realidade. A casa estava toda de cabeça para baixo. A louça estava quebrada. As cortinas estavam rasgadas. A cadeira foi quebrada. E as crianças não estavam em nenhum lugar. Ela começou a chorar. Crianças, crianças, onde vocês estão? Naquele momento, a mais nova saiu do relógio. E abraçou sua mãe chorando muito. Mamãe, o lobo se disfarçou e fingiu ser você. Ele comeu, ele comeu todos os meus irmãos e irmãs. O que vamos fazer agora? Não se preocupe. Vamos procurá-lo. Elas saíram procurando o lobo. Sua barriga estava tão cheia que ele dormiu em uma pedra, perto da própria casa. Seus roncos eram tão altos que até os ramos da árvore tremiam. A mamãe cabra silenciosamente se aproximou dele. E pediu a sua filha mais nova para pegar tesoura, fio e uma agulha. Ela foi buscá-los. A mamãe cabra silenciosamente começou a abrir a sua barriga. E tirou todos os seus filhos. Em seguida, encheu sua barriga com pedras tão grandes quanto bolas. E então ela costurou a barriga do lobo com linha e agulha. O lobo teve um jantar tão grande depois de um longo dia que dormiu a noite toda. De manhã, quando se levantou, estava com tanta sede que tentou correr para o poço. Mas sua barriga era tão pesada que ele mal podia andar. Ele pegou sua barriga e conseguiu chegar ao poço. Mas no momento em que ele se abaixou para beber água, não conseguiu se equilibrar e caiu no poço. As crianças estavam acompanhando tudo isso da sua janela. E gritaram felizes. Mamãe! Mamãe! O lobo morreu! Agora podemos brincar tranquilamente lá fora sem medo. E eles viveram felizes para sempre. Mas aquele era um lobo esperto. Mas, Tofu, se você é mal para os outros, o mal também acontece com você. Lembre-se sempre disso. Sim, tia. Gato sortudo. Se os outros meninos não tivessem vindo, ele teria perdido a luta. Acho que ele deveria ter fugido, em vez de tentar lutar com um cachorro tão grande. Ele ia perder se lutasse contra um cachorro. Eu acho que não, Tofu. Os cães são mais poderosos que os gatos, tia. Talvez sim. Mas quando você tem coragem e luta com inteligência, você pode vencer qualquer um. O Livro da Selva Uma vez, no coração de uma selva espessa, vivia um pequeno menino chamado Mogli. Ele não pertencia à selva. Ele era um ser humano. No entanto, ele cresceu com uma família de lobos. Sua mãe, Rasca, cuidou dele enquanto cuidava de seus outros filhos. Mogli, cuidado! Ou você pode cair. Não, mãe. Eu não vou. Até logo. E então, Mogli partiu para a selva para encontrar seu amigo e professor Bagheera. Quando Mogli era um bebê pequeno, não mais do que um ano de idade, ele foi encontrado. E salvo do fogo da floresta por Bagheera. Claro que ninguém sabia quem era Mogli. Mas eles sempre acreditavam que ele veio da aldeia dos homens, nos arredores da selva. Bagheera entregou Mogli aos lobos para que ele pudesse ter uma família. Desde então, Mogli aprendeu os caminhos da selva com sua família e seus amigos, Bagheera e Baloo. Ele corria como eles, caçava como eles, escalava árvores como eles e também falava como eles. Olá, Bagheera. O que você vai me ensinar hoje? Eu não vou te ensinar hoje. Hoje o Baloo tem algo planejado para você. Vamos pescar no rio. Olá, Baloo. Deixe-me pegar uma vara para fazer uma lança para pescar. Você não precisa de uma lança para pescar. Mas seria mais fácil. Você não pode fazer isso, Mogli. Esse não é nosso caminho. Então, como é que eu sei como fazer uma lança, Baloo? Quem me ensinou isso? Como de costume, Bagheera e Baloo não tiveram uma resposta para as perguntas de Mogli. Começou o fogo na floresta e destruiu a aldeia dos homens. E ninguém sobreviveu por muito tempo. Bagheera tentou muitas vezes encontrar alguém para devolver a criança. Mas não encontrou ninguém. Quando a aldeia se reergueu novamente, os homens colocaram cercas de arame farpado e colocaram armadilhas para manter os animais afastados. Embora os animais não conseguissem entender o porquê, todas as criaturas da selva sempre mantiveram uma distância segura dos humanos. Eles nunca representaram nenhum dano para eles. De qualquer forma, as cercas e armadilhas tornaram impossível para Bagheera devolver a criança ao mundo humano. Ok, vamos pescar sem uma lança mesmo. Vamos! Vamos! O trio partiu para a margem do rio onde Baloo mostrou a Mogli como pegar o peixe sem uma lança. Baloo rapidamente pôs sua cabeça na água e saiu com um peixe na boca. Mogli tentou várias vezes. até que finalmente conseguiu. O dia passou e eles decidiram voltar para a família Lobo. eles estavam quase chegando em casa quando Bagheera alertou os outros dois. Havia alguém no arbusto à frente. Logo puderam ver um par de olhos ferozes com uma cicatriz. que andou para a esquerda saindo dos arbustos. Então o viram por inteiro. Corra, Mogli! Corra! Imediatamente Baloo e Mogli correram para casa deixando Bagheera para lutar contra o grande tigre vilão Shirkhan. Bagheera e Shirkhan imediatamente começaram a lutar. Shirkhan não esperava que Bagheera fosse tão forte e foi tomado de surpresa quando ele conseguiu jogar Shirkhan contra uma grande árvore. Os lobos anciões logo se juntaram a eles Shirkhan sabia que estava ferido e superado em número. Você pode ter salvado ele hoje mas o ser humano pertence a mim e eu voltarei para pegá-lo. Shirkhan O que você está fazendo aqui? Esse é o nosso território. Nenhum território pode me manter fora e da próxima vez que eu vir não vou poupar ninguém que esteja do meu caminho. A selva sabia que as ameaças de Shirkhan não eram de brincadeira e logo se preocuparam em avisar a família lobo sobre essa situação e o futuro de Mogli. Eu posso me defender não deixarei nenhum mal acontecer a minha família e amigos conheço uma maneira de acabar com isso. Mogli reuniu Bagheera e Baloo Eu sei como eu vim para a selva Eu já tinha visto os olhos de Shirkhan antes na minha vida Ele atacou nossa aldeia quando eu era pequeno Para assustá-lo os anciãos usaram fogo mas ele me pegou e escapou e toda a aldeia pegou fogo Quando meu pai o seguiu para me salvar ele matou o meu pai É por isso que os anciãos colocaram armadilhas e cercas agora Sim mas agora vamos parar Shirkhan para sempre Sabemos onde ele dorme durante o dia ao pé da pequena montanha do outro lado do rio Os touros se alimentam da grama dessa montanha Se pudermos assustá-los para correr pela montanha Shirkhan não terá chance Este é um bom plano Mogli O trio assegurou aos outros que encontraram uma saída para seus problemas E amanhã à noite tudo ficaria bem No começo da manhã seguinte os três partiram para a montanha Eles o rodearam e subiram do outro lado para que ninguém pudesse vê-los chegar Uma vez em cima do morro eles podiam ver os touros comendo a grama Os três saltaram em direção aos touros e correram até eles gritando tão alto que os touros ficaram assustados e começaram a correr pela colina para escapar O plano estava funcionando Toda a montanha estremeceu e retumbou sobre os pés dos touros Isso acordou Shirkhan Ele viu os touros vindo em sua direção Havia vários deles Com medo ele começou a fugir Ele está tentando fugir Não vou deixar Mogli se pendurou nos cipós e se moveu de uma árvore para outra Do outro lado Shirkhan não conseguiu ficar à frente dos touros Seus chifres afiados o cutucaram e ele foi pisoteado sobre seus pés Ele teria morrido Mas Shirkhan não era um tigre comum Ele era malvado e a trapaça era sua segunda natureza Ele agarrou os chifres de um touro e puxou Irritado o touro jogou-o em direção ao precipício Shirkhan segurou nas bordas do precipício e começou a subir Ele quase conseguiu até que um pequeno tronco de árvore o atingiu no rosto Ele perdeu o equilíbrio caiu e morreu Foi Mogli Ele chegou no local e encontrou uma pequena árvore desenraizada pelas pisadas dos touros Com seu rápido raciocínio ele jogou Shirkhan para baixo Ele se salvou e protegeu toda a selva da tirania desse vilão Bagheera Baloo e Mogli voltaram para a família Lobo onde todos se alegraram ao ouvir o que aconteceu Você viu Tofu Para ganhar você nem sempre precisa ser o mais forte Se você tem coragem e pensa de forma inteligente você pode vencer qualquer um Sim tia Agora eu entendo o que você quis dizer Devemos descer e brincar com nossos amigos agora? Sim Vamos Para suas canções favoritas histórias e muito mais junte-se à família Kids Hut Inscreva-se aqui Música Música